Sejam louvados Jesus, Maria e José. Para sempre sejam louvados. Leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grinon de Monfort, oitavo dia. Começando. E é o meio de que nós devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais, se a elas nos apegarmos, poderão antes afastar-nos que aproximar-nos de Deus. A mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus Cristo, seu divino Filho. E a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer, como seria para um rei honra e prazer, se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu servo, se fizesse escravo da Rainha. Eis porque os Santos Padres e São Boaventura com eles dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a Nosso Senhor. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a Rainha e Soberana do Céu e da Terra, Não possui ela tantos súditos e escravos quanto criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos, por constrangimento, haja alguns por amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos, escolham Maria para sua soberana? Pois então, os homens e os demônios terão seus escravos voluntários e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei, se a Rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da Rainha. E pode-se acreditar que Nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu a Sua Mãe Santíssima parte de todo o poder, considere um mal ter ela escravos? Terá Ele menos respeito e amor à Sua Mãe do que teve a Sueiro, a Esther e Salomão, a Betsabe? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isso se faz perfeitamente pela devoção que falaremos a seguir. Artigo 3º Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira Verdade Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se deseja água limpa e clara, quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e ovários celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição que só se consegue, pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer, primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo o bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Nosso corpo é tão corrompido, que o Espírito Santo o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado, como sujeito a mil e mil males, que se corrompe sempre mais cada dia e que só engendra a doença, os vermes, a corrupção. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda carne tinha corrompido o seu caminho. Está em Gênesis 6, versículo 12. Toda herança é orgulho e cegueira no Espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas e doenças no corpo. Somos, naturalmente, mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, por que admirar-nos de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma? Que aquele que amasse sua alma a perderia e a quem a odiasse se salvaria? A sabedoria infinita que não dá ordem sem motivo só ordena que nos odiemos porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos é preciso que todos os dias morramos para nós. Isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. O que São Paulo chama morrer todos os dias? Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. Se não morrermos a nós mesmos e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora da nossa morte teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus em Cristo, em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que é luz é ouro, que nem tudo que é doce é mel e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade certas operações naturais, há segredos na ordem da graça pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeito. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar esta prática, apresento uma quarta verdade que é consequência da terceira. Isso nós veremos no próximo áudio. Palavras de São Luís Maria Grinon de Mofor Salve Maria Santíssima São Luís Maria rogai por nós. Amém.